Música Ora viva o nosso muito boa noite, bom dia, boa tarde para si que está a acompanhar o Conversas da Record Digital Angola nós estamos aqui no nosso canal do Youtube hoje para conversarmos com mais uma individualidade vamos querer saber ao fundo a história de um rapaz que saiu do interior do país para poder batalhar na vida estou a falar de Donato Luiz muito boa noite Donato muito boa noite, boa noite ilustre Bambi boa noite extensiva a todos os internautas que nos acompanham a partir dessa plataforma digital o meu boa noite extensiva a todos hoje queremos saber o seu percurso de vida sua história de vida para servir de exemplo para a outra juventude que está do outro lado a acompanhar e se calhar de um smartphone que nós temos aqui à venda ok eu estou disponível, estou aberto ainda bem que é assim se viram em mim essa disponibilidade no sentido de partilhar aquilo que é mostro de vida para servir de exemplos para outros sinto-me lisonjeado e estou aqui para contribuir com o que puder conta-nos um pouco da sua infância na verdade eu nasci mesmo no município da Ganda no município Sede para bem dizer teve uma infância normal como todas as outras fui um rapaz que jogou futebol um rapaz que foi à igreja um rapaz que brincou com todos os outros pronto, enfim a minha infância foi uma infância normal como todas apesar de ter crescido uma época de conflitos pois embora muitas vezes fomos obrigados a se deslocar de um sítio para o outro mas assim de modo conclusivo posso dizer que tive uma infância como todas as outras uma infância normal e este meu curso da Ganda para a Benguela a que se deve para alcançar um determinado objetivo? pronto, eu saio da Ganda para a Benguela na verdade tenho parentes cá desde pequeno tive essa trajetória de ida e vinda para a Benguela mas eu vim para a Benguela para me fixar propriamente por causa de um sonho um objetivo de vida entretanto foi através desse objetivo, deste sonho que levou-me a sair do município da Ganda para fixar-me cá indeterminado do que eu já disse que são os meus objetivos sempre tive a ideia desde pequeno de ser advogado entretanto foi atrás da realização desse sonho que fez com que eu viesse cá fixasse-me cá em Benguela e assim vou fazendo a minha vida e conseguiste alcançar este sonho? pois consegui advogado pois embora foi com com muito sacrifício foi com muita luta mas consegui eu lembro que na altura quando despertou-me esse sonho na altura ainda adolescente no município entretanto surgiu uma ideia de ir atrás mas não vinha a Cuba porque naquela altura no município não tinha uma faculdade e não tem até hoje e sobretudo no curso de direito que na altura também não havia até em Benguela eu pretendia perseguir esse sonho até onde houvesse e entretanto surgiu na altura ouvimos por alto que a Universidade de Jambiagé poderia abrir aqui uma filial e poderia perfeitamente lecionar este curso curso de direito portanto naquela altura sem condições digamos financeiras para realizar esse sonho pronto fui atrás de trabalho lembro que na altura ainda pequeno ingressei concorri a uma vaga na administração municipal no interior do município e graças a Deus concluí conseguir entrar só que encontrei uma pequena dificuldade porque achei que poderia ser colocado no município mas infelizmente não foi assim já fui colocado numa das comunas portanto fui aí colocado como escritura e vetolografia eu trabalhei aí durante um tempo um ano e algum tempo mas como tinha sempre aquele sonho né depois de vir a Benguela fazer faculdade portanto lembro-me que um dia desse um colega informou-me que havia havia sido aberta a inscrição para para ingresso no ministro da educação portanto como eu estava lá naquela comunidade eu não poderia me facilitar para vir atrás deste sonho entretanto concorri para a educação e graças a Deus entrei e pronto e aí comecei a lecionar mais dentro do município e pronto e aí fui lecionando mas sempre daquela perspectiva de um dia conseguir uma transferência para a Benguela mas como na altura não tinha cumprido com o requisito temporal então fiquei posto eu tinha que um dia realizar meu sonho foi aí que ainda na perseguição deste sonho abriu ainda mais um concurso outro concurso no ministério do interior já naquela esperança não lá ainda mesmo lá em um círculo já com aquela esperança de de vir a ser colocado dentro da província concorremos fizemos um acutamento cá em Benguela e felizmente fomos colocados cá foi aí que começou a realização deste sonho qual foi o primeiro negócio que fizeste olha o que é que acontece naquela altura dada aquilo que a gente oferia aquilo que a gente oferia e dada a nossa responsabilidade na faculdade portanto surgiu esta necessidade de empreender porque porque aquilo que a gente oferia não não cobria com aquilo que eram as nossas obrigações entretanto eu lembro que quando fizemos quando terminamos a recruta ficamos o período da recruta e mais alguns meses sem sem salário sem oferir dinheiro e quando recebemos a primeira vez recebemos uma soma mais ou menos a voltar naquela altura eu conseguia voltar recebemos volta de 200 e tal mil e eu pensei como é que eu vou fazer com esse dinheiro eu sei que se eu pegar e gastar amanhã vou ter a mesma necessidade pronto foi assim que peguei nesse dinheiro e comecei a empreender e a lembro que naquela altura eu comecei com uma o meu capital inicial era 50 mil quanzas hoje foi aqui consegui comprar umas duas caixinhas de saldo arranjei um posto de venda arranjei um posto de venda e assim começou a coisa com disciplina com tempo surgiu de abrir um outro posto depois abriu o outro e assim sucessivamente as coisas foram acontecendo e para os jovens que acompanham o Conversas da Record Digital aconselha alguém que tiver uns 200 e que tiveste na altura em que recebeste o primeiro salário no Ministério do Interior e investir nesta altura ou tem que esperar um pouco mais? Não na verdade nunca existe uma hora certa para se investir hoje é o dia ideal mesmo em tempo de guerra dá para investir? Não mesmo em época de guerra porque imaginemos nós não podemos deixar as coisas para amanhã hoje é o dia ideal para a gente perseguir os nossos sonhos é na dificuldade que se fazem grandes homens portanto isso deve servir como uma alavanca para os jovens no sentido de identificar as dificuldades que estão a obter nessa época de pandemia fazer um estudo de viabilidade e se calhar abrir um negócio ou empreender em qualquer área que está a se verificar dificuldade ou escassez nessa época de pandemia portanto eu não não sou apologista nem colho a ideia de que a pandemia esteja atrapalhada porque o nosso país é vasto sobretudo a nossa cidade é uma cidade muito fértil há muitas áreas para se investir eu aconselho aos jovens para perseguirem seus sonhos irem atrás com disciplina rigor e comprometimento eu penso que conseguem conseguem chegar lá e agora há uma outra questão como jovem hoje advogado e empresário que país é que sonha futuramente? país olha é engraçado eu gosto muito do meu país eu gosto muito do meu país gosto da Angola mas o que é que falta nestes momentos o que é que falta para Angola e o que é que gostaria que Angola tivesse mais para todos os cidadãos a nível nacional? bom eu penso que o nosso país é um país que está sob desenvolvimento é é um país que ainda tem muito por se fazer isso é verdade carece de muitas infraestruturas né estradas hospitais escolas com algum rigor e alguma qualidade mas não obstante isso eu sonho meu sonho foi sempre manter-me cá eu já viajei em determinados países do mundo gostei da realidade que lá verifiquei é bom é positivo mas o meu sonho é mostrar a Angola eu gosto desse clima daqui o povo aqui é caloroso e portanto eu não pretendo sair da Angola penso um dia sair vou saindo para férias turismo negócios enfim mas para sair aqui de forma definitiva não não ok agora uma outra questão que nós queremos colocar é a gestão dos negócios versus família e advogacia como é que tem sabido gerir isso tudo na verdade sou a família onde é que fica na verdade sou um verdadeiro calcanhar de aqueles mas penso que o importante aqui é conciliar o importante é que conciliar porque a minha família percebe conhece os meus passos eles veem o que acontece na minha vida e os negócios hoje em dia não tem a necessidade de a gente estar lá 100% porque temos tecnologia temos hardware temos software para gerir e acompanhar sobretudo temos pessoas competentes eu trabalho sempre em equipas não tenho necessidade de estar aqui em tempo integral tem pessoas que trabalham comigo que são bastante competentes também e têm ajudado portanto tenho tentado conciliar as coisas qual tem sido a relação aqui com os funcionários a relação é boa a relação é boa tem funcionários que tem um humor lá em cima da média são pessoas bastante profissionais pessoas que sabem lidar sabem exatamente separar as coisas separar o trigo do joio isso tem facilitado se não a nossa relação é ótima a não ser que tenha opinião o contrário mas eu acho que sim eu penso que sim ok agora nós estamos no jogo de algumas palavras para poder comentar a primeira palavra é o amor bom o amor é tudo o amor é o pilar que sustenta uma determinada sociedade o amor é aquele calor o amor é fraternidade o amor é tudo para mim a palavra para definir o amor é essa uma outra palavra que tem a ver com os negócios dinheiro dinheiro é o mal necessário uma faca de dois como você disse pois porque a gente quando começa a ter dinheiro se não tiver caráter não tiver personalidade então nos perdemos entretanto mas também é um meio segundo o qual as pessoas precisam para subsistir entretanto eu defino o dinheiro como um mal necessário para um bom empresário há necessidade de se ter até acima da média a honestidade honestidade é um adjetivo que eu carrego sempre comigo eu acho que sem isso as coisas não andam é necessário que as pessoas sejam honestas em todas as vertentes das suas vidas não são a nível profissional mas também a nível pessoal né a nível familiar e outros setores que obrigam porque sem a honestidade as coisas não andam porque você hoje pode é aquilo que tem se dito né a verdade sempre aparece entretanto mais vale é hoje ser real contigo e as coisas continuarem a bom prazo eu defendo que é necessário nas relações humanas haver a honestidade agora uma outra uma outra terminologia que está muito ligada a uma das tuas áreas de atuação que é a advogacia injustiça 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 eu diria que injustiça é quando não há justiça pois quando não se dá a outra a vida devido aí estamos esperando uma injustiça entretanto eu sou apologista que as pessoas devem ser justas devem honrar com os seus compromissos respeitar as normas respeitar os seus limites só assim é que vai se obter uma harmonia social outra palavra negócio negócio na verdade negócio é uma maneira que as pessoas que há uma das maneiras que há honestas de conseguimos alcançar o nosso objetivo no âmbito econômico portanto não obstante as mais práticas quando nós pretendemos crescer sobretudo na área financeira um dos ramos essenciais é o negócio negócio na verdade é empreender é inovar é buscar coisas que as pessoas não fizeram no sentido de você trazer alguma novidade com isso obter algum rendimento e sobretudo para capitalizar mais financeiro que era uma estabilidade econômica e um dos melhores negócios na vida de qualquer homem é a família a família é um pilar de fato a família é um pilar que sustenta qualquer sociedade qualquer lar porque é na família onde nós conseguimos obter os primeiros valores de vida é lá onde a gente busca a primeira educação porque se hoje nós somos educados é porque alguém esteve atrás disso e portanto família para mim é um núcleo família é tudo porque sem família eu penso que não tem lógica de sermos o que somos você imagina você pode ser uma pessoa um bilionário por exemplo mas sem família eu penso que não terá lógica alguma de usufruir ou desfrutar desse dinheiro portanto para mim a família é tudo família é o núcleo família é a base família é o pilar que sustenta uma determinada sociedade Benguela Benguela é a cidade que me proporcionou esse crescimento todo Benguela é a cidade que eu amo muito para mim é uma das melhores cidades do nosso país é a cidade pronto a cidade das Acacias Rubras a única coisa que posso dizer de Benguela é uma maravilha já para terminar e já agora qual é o conselho que deixa para a juventude que está a nos acompanhar a esta altura o conselho que eu deixo é que a juventude eu também sou jovem não desistam não desistam é importante que nós perseguimos o nosso sonho com bravura com determinação com disciplina e sobretudo com muita responsabilidade vão atrás para aqueles empreendedores empreendam com toda a garra com toda a força e uma das dicas que eu deixo aqui hoje para os empreendedores porque eu vejo muita gente que tem ideias positivas começam depois ficam pelo meio do caminho tem um conselho que eu vi do livro de Roberto Kiyosaki que eu sigo desde o princípio que é o seguinte nunca devemos gastar tudo que ganhamos entretanto esse conselho que eu deixo aos jovens portanto não devemos ser imediatistas é caminhando que se faz o caminho portanto devagar se chega ao longe é só com trabalho que a gente vai ao longe portanto trabalhem trabalhem forte com muita bravura e podem crer que cheguem ao lado então esse conselho que eu deixo à juventude que persigam os sonhos vão atrás mas que não desistam para frente ao caminho muito obrigado muito obrigado a nós por nos ter recebido e roubado um pouco do seu tempo obrigado eu por terem selecionado espero que a minha história de vida contribua um pouquinho para aquilo que são os seus objetivos que consigam ver naquilo que explanei aqui algo de importante que possa servir para as nossas vidas se não pronto muito obrigado por esta disponibilidade Donato Antônio o menino que saiu da ganda para Benguela para vencer na vida hoje advogado empresário e um empresário com sucesso então não esqueça de colocar um like nas nossas páginas do Facebook do Instagram no Twitter também e fazer o gosto que se impõe para todas as nossas páginas nós somos a Record Digital Angola e este é o programa Conversas na Record Digital Angola um forte abraço estamos juntos e a Record Digital Angola